Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como a gente começou a mobiliar o nosso apartamento aqui nos Estados Unidos. Ele, como vocês podem ver aí, estava vazio, então a gente teve que comprar algumas coisas, alguns móveis, alguns utensílios e etc. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do Ikea pra vocês. E não percam o vídeo do apartamento montadinho, que em breve eu vou colocar aqui no canal pra vocês. Gente, a gente tá entrando aqui na Ikea, que é aquela loja de móveis e tudo mais, né? E, é assim, ele obrigatoriamente te manda entrar e passar pela loja inteira. Olha, só tem um único lugar pra sair. Aí parece assim, um labirinto, que não tem saída mais. Você nunca mais vai sair daqui. Ferrou, entramos. Agora não tem mais saída, gente. Acabou. E a saga começa aqui, Brasil. Começa aqui e termina só no final da loja. Aí, você pega até um negocinho aqui, ó. E você anota onde que é e tudo mais, pra você não se perder. Né, Lu? Ó, tem até um lapisinho e tudo. E você anota, tipo, eu acho que o código, né? Uhum. Tudo que você quer. E aí, no final da loja, que aí você passa por tudo isso, ó. No final da loja, você vai pegar o que você comprou. E, olha só, tem até um restaurantinho aqui, ó, gente. Tem salmão, tem várias coisas. Olha que legal. Olha esse salmão, sete dólares, gente. Então, assim, aí tem tudo aqui. Tem tudo. Eu vou mostrando pra vocês umas coisas que tem aqui. Ó. Vamos ver. Vamos pegar alguma opção aqui. Ó. Tem cabide, organizador de coisas. Olha os cabides, ó. Cabides. Aqui, olha, são cabides de madeira. Cinco dólares, oito. Tem coisinha, ó, pra organizar. Tem tapetinho. Cinco dólares, tapetinho pro banheiro. Ó. Coisinha pra organizar, ó. Um e cinquenta, gente. Então, assim, aqui pra mobiliar, é de... Pra organizar, é tipo, pra mobiliar, é muito tranquilo, gente. É muito tranquilo. Claro, se você quer muito luxo, tudo, vai depender de você, né? Então, aqui, ó, eles montam uns cômodos. Olha que graça. Aí tem tudo, tem o precinho delas, entendeu? Por exemplo, aqui, vamos ver essa cama, ó. Essa coisa aqui, tá? Isso daqui é duzentos dólares. Aí tem o colchão, entendeu? Ó. Tem o colchão. Aí tem o valor do travesseiro, tem o valor do edredom, o valor do tapete. Tudo tem o valor aqui. A mesinha, ó. Mesinha aqui. Cento e vinte e nove. A cadeira, trinta. Então, tudo, tudo, tudo tem. Tem até os quadrinhos, ó. Tá vendo? Ó, o quadrinho aqui, cinco. Muito, muito legal, gente. Tem até geladeira aqui, vocês estão vendo? Tudo, 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 gente. É muito legal, muito. Até a panela. Uma infinidade de mesas e cadeiras, gente, que a gente tá ficando maluquinho. A gente não sabe. Tamo sentando em todas as cadeiras possíveis e imaginárias. Ainda tem essa parte aqui, olha, gente. Quanta cadeira. Quanto banquinho. É difícil, cara. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. É legal, né, gente? É gostoso. Ó, gente. Aqui na IKEA é assim. Você roda toda a loja. Aí nós anotamos aqui no papelzinho, ó. E aí você vai pelo número que você anotou onde está. Tipo vinte e seis quarenta, que é o que a gente tá procurando agora. Aí você vai e pega o carrinho ali na frente. E, por exemplo, a gente já tinha pego ali um rackzinho pra TV de vinte e cinco dólares. E aí a caixa vem assim, ó. Você põe no carrinho e a gente mesmo que vai montar quando chega em casa. E aquilo ali você pega durante a loja. Travesseiro, coisinhas assim. Você pega na loja mesmo. Mas essas coisas que são pra montar é um depósito gigantesco, assim, ó. Você entra, pega a caixa, ó. E depois você monta. Muito legal. Ó, gente. Aqui são coisas assim. As pessoas, elas vieram, compraram, não gostaram por algum motivo. Devolveram. E aí as coisas estão mais do que cinquenta por cento de desconto. Então vale a pena dar uma olhada, né? Porque às vezes tem coisa inteirinha. Só que já é usada, tá com cinquenta por cento, né? Bom, gente. Isso daí é só um pouquinho do que é o IKEA. O IKEA é gigante. Se vocês quiserem que eu filme alguma coisa específica. Fale sobre algum preço específico. Podem deixar aí nos comentários que eu faço pra vocês, tá? Lembrando que no vídeo que eu vou mostrar o apartamento, eu vou falar sobre todos os preços, gente. Preço dos móveis que a gente comprou, dos eletrodomésticos, de tudo. Não percam também o vídeo do Walmart. Que a gente comprou várias coisas pra casa também. E eu vou mostrar um pouco pra vocês. Inclusive também os preços. Ok? Se você gostou, dá um curtir, dá um joinha aqui embaixo. Inscreva-se no meu canal, na minha fotinha aí no canto. E apertem o sininho pro YouTube sempre te avisar a cada vídeo novo meu que sair aqui no canal. Curtam e me sigam nas redes sociais que vocês vão saber de várias outras dicas. Um pouco da minha rotina daqui e tudo mais. Tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.